bom dia pessoal tudo bem com vocês o rafa aqui do canal guaxirins vigilância trazendo para vocês mais um episódio da minha série marcou minha infância gamer o jogo escolhido esse classicão aqui que é o famoso prince of persia de 1989 é um puta de um jogaço dificílimo vamos lá mostrar um pouco pra vocês do game aqui já perdi vida ver como o pulso aqui sobe aqui olha o jogo como era completamente diferente o portão gente aqui o portão eu joguei muito jogo antigamente morri é difícil assim pessoal tentar de novo eu acho que não tá dando para jogar com esse ano né deixa eu ver se troca e para cá o esquema oi oi é o puta jogaço para a época pessoal e não atua que tá aqui no marco minha infância gamer né ó a visão viu completamente frente daqueles que se estão acostumados aí né do especial of persas mais recente e nada a ver vocês vão ver quando apareceu os inimigos aqui o trapo que é para matar eu consegui boa gente aqui aqui aí aqui eu pego essa espada se desce pra cá tem que ser correndo e pular só se morre quase morrer não tem nada aqui? pelo visto não nem a toa aqui não sei como que eu tive a espada aqui morri pra vocês verem como o jogo é difícil pessoal tem um esqueminha aqui ó espada desse facinho, quer ver ó acho que é assim mesmo, deixa eu ver é isso mesmo, lembrei aqui ó tem o cara com a espada a gente não consegue matar esse cara com a espada por isso que a gente tem que ir lá pegar a espada de novo vocês vão ver o trampo que esse jogo vou tentar aqui ver se pelo menos é importante o cara jogo bem difícil mas bem legal para a época como eu disse na toa que tá aqui no marcou minha infância gamer né na verdade marcou a infância de muita muitos gamers esse jogo clássico vamos subindo aqui ó deixa eu abrir aqui ó tô jogando melhor agora né e faz anos que no jogo isso aqui bote anos bote anos vou pegar a espada de novo aqui agora só voltar enfrentar aquele cara lá o que eu pego? peguei vou tentar voltar em frente ao cara vou tentar voltar em frente ao cara vai morrer, não acredito puta merda então eu tinha uma vez aqui que beleza eu falo que esse jogo é difícil pra caramba pessoal eu tava jogando muito bem não acredito que eu caí naquela parte que eu sempre ficar fazendo esse negócio aqui vamos de novo pra cá aperta o botão deixa eu ver uma coisa só quero fazer um teste ah mano fica de novo vai se foda bom pessoal esse foi mais um episódio do marcou minha infância gamer se vocês gostariam curta e se inscreva no meu canal muito obrigado a todos e até a próxima tchau tchau